Mais algumas observações sobre o ENAD e reforço das informações. A instituição tem que ficar atenta com relação aos editais que são publicados pelo INEP. A partir do edital do INEP, é a justificativa que será dada à dispensa do estudante. Isso com exceção à pandemia de Covid-19. Pois, em decorrência da pandemia, não foi realizada a prova do ENAD. Então, esses alunos vão ser dispensados de acordo com a justificativa do INEP, que em decorrência da pandemia, não foi realizada a prova. Porém, esses alunos têm que constar no seu histórico que eles foram dispensados do ENAD. Esse ano 2021, está previsto ter a prova do ENAD. Logo, a instituição tem que ficar atenta ao edital, aos cursos que estão no edital, para o lançamento correto do ENAD. Se o aluno não compareceu à prova ou a instituição não informou esse aluno para fazer a prova no INEP, ele está irregular. Ele não pode colar grau e ele tem que regularizar a sua situação junto ao INEP. Ou seja, ou ele aguarda e faz a prova, ou a instituição regulariza ele como dispensado, aguardando a emissão do próximo edital do ENAD. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.